Bom dia, Gabi. Bom dia, meu amor. Bom dia. Você, por exemplo, é um belo exemplo de pessoas que se formam em uma área, mas que chegam em determinado momento na vida que quer trabalhar em outra. Mas é tão importante a qualificação profissional, né, Gabi? Com certeza. Eu sou essa pessoa que bate na tecla da qualificação profissional. Vejo a importância disso. Eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira por formação, mas eu sou empresária e influenciadora digital. Mas a enfermagem, ela bate o tempo todo na minha porta, né? Tudo que eu aprendi, eu levo para a minha vida até hoje. E aí, Gabi, é interessante você falar, me formei em enfermagem, a enfermagem, ela está na minha vida como um todo. Até como influenciadora digital, porque você começou ainda quando estudante. Isso. Você via a importância realmente desse conhecimento e o quanto que o conhecimento, independente da área que seja, ele vai valer para a vida inteira. Ninguém vai te tirar isso. Não. O conhecimento, ele fica, né? É o que a gente tem de mais rico. É o que a gente tem de maior valor. É o conhecimento que a gente tem. E eu trago para a minha vida até hoje, né? Porque, como eu sou formada na área da saúde, eu tenho essa comunicação muito forte com a saúde também, por ver a importância, né? Quando você vê a doença, você vê a importância de você cuidar da saúde para não chegar na doença. Então, a minha vida, ela vem sendo um ciclo, né? Me formei em enfermagem, mas não quis trabalhar como enfermeira. Entrei, comecei como influenciadora digital já na época do curso. E aí, tem uma empresa hoje que é a Lenk, que o objetivo principal da empresa é levar saúde para as pessoas, né? E aí, você pensou, como várias outras coisas que você pensa ao longo do tempo da tua vida, quem segue a Gabi sabe que ela já amanhece o dia ali, inspirando a gente a fazer atividade física. Inclusive, você inspirou muitas mulheres ainda grávidas da Heloísa, coisa, mãe, da tia Carla, na gravidez, inclusive, com o teu próprio corpo, né? Então, assim, você mostrou para muitas mulheres, porque muitas mulheres, inclusive, Gabi, tem medo de engravidar, tem o receio de não voltar o corpo que tinha antes. E você fez ali, durante toda a gravidez, você fez com que as suas seguidoras que te acompanham também se sentissem empoderadas e também sentissem esse momento da maternidade, do não estar importando a questão do físico, do corpo, porque às vezes as pessoas, elas se ligam tanto nessa coisa do estar sempre muito bonita e esquece do mais importante, que é a nossa essência, né? É a nossa essência, a nossa saúde. E quando você está gestando, o seu corpo, ele se torna casa. Ele é casa de um ser humano, de um serzinho, né? E aí, a minha gravidez, ela foi algo que foi até curioso para mim também, porque eu queria me ver grávida, eu queria saber quem era a Gabi passando por uma gestação, né? E foi muito gostoso, porque a gestação, apesar da gente ter todas as dificuldades, e sim, tem dificuldades, hormônios, peso, a barriga pesa, para mim, eu sentia muita limitação, né? Mas levar uma gravidez saudável e passar por essa gravidez também de forma saudável foi desafiador e foi gostoso, tanto de passar por isso como para mostrar para as pessoas, né? A possibilidade de quanto antes você começar a cuidar de você, a cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, mais fácil vai ser voltar para tudo isso. E isso você sempre fez muito, você sempre foi muito apaixonada por atividade física. Você começou a treinar, tinha quantos anos, Gabi? Eu tinha 15 anos. Eu lembro... Há 15 anos atrás. Eu lembro dessa época, gente, porque eu era repórter do Inside, e a Gabi era garota propaganda de uma marca de roupa para a academia da época, né? E o Rivanildo, essa marca de academia, patrocinava o programa do Rivanildo. E eu ia gravar e a Gabi era modelo dessa marca. Era. E aí eu lembro da Gabi ainda nessa época. Então era bem antes, inclusive, de você entrar no mundo digital, porque você já era modelo. É, eu comecei sendo modelo, né? E aí esse mundo fitness sempre me atraiu muito. Então, olha aí, comecei com o modelo de marca fitness e hoje eu tenho a sua própria marca, né? E aí, Gabi, você pensou o seguinte, é... Chegou o momento agora de fazer alguma coisa bem diferente. E aí você idealizou um super evento que já vai acontecer nesse final de semana. É, então, nesse sábado a gente vai ter um evento bem importante, bem gostoso, que o objetivo dele é justamente chamar as pessoas, né, para praticarem atividade física. O evento, ele já está encerrado, a gente já está com lista de espera, mas eu acho importante falar para vocês, até para quem não vai participar, para que fique de olho em outras oportunidades, a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de evento, né? As pessoas me veem todos os dias acordando cedo para ir treinar. Então o objetivo é fazer com que mais pessoas tenham essa iniciativa de acordar mais disposto, de praticar atividade física. Então o evento, eu até trouxe aqui a camisa para mostrar para vocês, ó. Que linda! O nome é Energia e Movimento, que além que ela trabalha justamente com essa questão de atrair as pessoas, né, para ter uma vida mais enérgica e em movimento. Porque, gente, só traz benefícios para a nossa vida. Então o evento, ele vai ser um treino ao ar livre, com várias pessoas, conexões, troca de experiências, que vai ser um momento bem especial para todo mundo que vai participar. Ai, que maravilha! Então esse vai ser o primeiro de vários. Na verdade, não. A gente já teve esse evento. Mas ele foi nesse local, não, né? Não, é o primeiro. É porque assim, o que que acontece? O evento, ele vai aumentando. É isso que eu estou dizendo. Ele vai aumentando a proporção, né? A pessoa que é a sua seguidora. É, a gente já teve duas edições desse tipo de evento, só que menores, pequenas. Primeiro para 50 pessoas, depois para 80 pessoas. E esse evento, a gente colocou para 120 pessoas, só que a gente está com uma lista de espera bem grande, né? Infelizmente, a gente não consegue abrir para mais pessoas, porque a gente monta uma estrutura para recebê-las. Mas, teremos mais eventos e com certeza para mais pessoas. Ai, que maravilha, Gabi. Como é gostoso, sabe? A gente te vê influenciando as pessoas para promover mais qualidade de vida, mais saúde, bem-estar. Isso é muito importante, realmente. Que as pessoas possam ter essa consciência e treinar ao ar livre. É tão gostoso, né, Gabi? A gente estava ainda há pouco aqui falando com a Camila lá da Brincar. E você até já falou que vai lá. Você viu que loja maravilhosa para a Heloísa? Lindo, vou. A Heloísa adora esse tipo de brinquedo. E a Heloísa, inclusive, sua família inteira, seu marido também, né? Sua enteada, sua família inteira já entra nesse percurso. Eu já vejo a Heloísa, inclusive, já faz natação. Já tem essa questão. Isso tudo tem uma questão também muito relacionada à educação. Aos seus princípios. A como você tem a sua criação em casa, né? E você é muito família, né, Gabi? Eu sou muito família e é interessante que quando eu paro para pensar na criação que os meus pais me deram, eles sempre deram uma importância muito grande a dois pilares. O primeiro pilar é o da educação. E o segundo pilar, o do esporte. Então, os meus pais, eles sempre incentivaram com que a gente praticasse atividade física. Por isso que isso é tão enraizado em mim e que eu vejo como propósito fazer com que mais pessoas entendam a importância da atividade física para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde, para o nosso humor, para tudo. E eu quero também aproveitar aqui a oportunidade, Gabi, como sua seguidora e amiga também, te conhecendo, como eu te conheço há tantos anos, e dizer que é inspirador a gente ver uma Gabi, né? Hoje uma menina, uma hoje mãe, uma super mulher, empresária, esposa, influenciadora, que influencia outras mulheres também, mas também uma menina muito sensível, que através dessa sensibilidade, que é muito própria de quem conhece a Gabi, ajuda outras pessoas. Esse aulão, por exemplo, ele também tem esse intuito social de ajudar pessoas, né, Gabi? Então, vai ter uma ação beneficente também. É, a gente não cobra entrada de ninguém, é justamente um convite, né? A única coisa que a gente pede em troca é a doação de alimentos. Então, essa doação, a gente vai conseguir fazer mais uma ação, que é ajudar as pessoas que precisam, né, instituições que precisam dessa doação para poder se manter. Obrigada, viu, Gabi, por ter vindo aqui no nosso programa. Imagina, obrigada a vocês. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Agora eu sei também que uma coisa que você gosta muito de ir, vejo sempre você e seu maridão, mandar um beijo para ele, porque ele é um querido, né? Beijo, amor!